Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. O primeiro-ministro está em Santo Antão para participar nas atividades alusivas ao Dia Mundial do Turismo e visitou esta quinta-feira alguns empreendimentos turísticos. Ulisses Correia e Silva consideram que a ilha apresenta uma boa dinâmica em termos de empreendimentos adaptados e enquadrados ao turismo do ambiente e da natureza. O dia foi cheio por estas bandas. Ulisses Correia e Silva e sua comitiva estiveram nos conselhos do Paúl e da Ribeira Grande para se inteirar do andamento dos projetos ligados ao turismo. Em jeito de balanço, o chefe do governo diz que existe em Santo Antão uma boa dinâmica em termos de empreendimentos adaptados e enquadrados no turismo do ambiente e da natureza. Quer a Ribeira Grande, quer a Paúl, quer Porto Novo, tem tido boa dinâmica em termos de empreendimentos turísticos adaptados e enquadrados no turismo do ambiente e da natureza, projetos e empreendimentos de qualidade, muitos deles ainda pequenos, mas é assim que se começa, ir crescendo, mas crescendo com qualidade, aumentando a oferta turística da ilha. A visita a estes empreendimentos turísticos, segundo o Primeiro-Ministro, tem por objetivo dar mais visibilidade, uma vez que, no seu entender, é preciso que os cabo-verdianos conheçam estas novas realidades. Nós estamos a fazer este roteiro para dar visibilidade também. É preciso que os cabo-verdianos todos aqui do país e da diáspora conheçam estas novas realidades. empresas, empreendedores, investidores, que muitas vezes utilizam a sua poupança doméstica, utilizam o seu esforço, a sua energia, acreditam e fazem acontecer. E aquilo que temos vindo a ver é que, de facto, está a realizar. A realizar depois empreendimentos, a realizar a criação de empregos, a realizar a autossatisfação, porque quem investe depois tem a satisfação de estar a prestar um bom serviço, de contribuir para o desenvolvimento da ilha, o que é muito importante. Ulisses Correia e Silva preside, esta sexta-feira, a abertura da primeira Conferência Internacional do Turismo da Natureza, que tem como palco a localidade de Lagoa do Planalto Leste.